Música Estamos a 93 quilômetros de Guarnador Valadares, do alto a cidade pacata com pouco mais de 15 mil habitantes. Começa agora a nossa expedição no município de Tarumirim. Música Rodeada pelas belas montanhas, paisagem típica das Minas Gerais e como toda cidade do interior, uma boa roda de conversa entre compadres. E tem feira até na praça, o pequeno agricultor oferece produtos direto da roça. A igreja matriz fica bem no centro, ao lado do prédio da prefeitura. Música É na escola estadual Sinfrônio Bonfim que acontece a ação de extensão da Univale. O projeto Sim, Integração, está só começando. E estamos iniciando com Tarumirim, agora a gente tem mais seis mais para frente para a gente poder organizar. Então é um evento muito bacana, onde a gente estreita o nosso relacionamento enquanto amigos de professores e alunos e com a comunidade de trazer tanta alegria e também devolver a eles toda a capacidade que eles têm de ter uma qualidade de vida do que a gente pode estar informando para eles. E para dar um reforço no setor de maior força na região, a agropecuária, a orientação vem direto do agronegócio. E quando o assunto é meio ambiente, tem até chance de nascer uma grande parceria para atender uma necessidade antiga do município. É bem carente. Eu acho que é bem geral também. A gente vem enfrentando dificuldade em todos os municípios. Todos os municípios da região a gente tem essa dificuldade em tratar resíduos sólidos, em tratar do meio ambiente, porque tem uma burocracia legalmente sobre isso, uma burocracia muito grande envolvida. E resíduos sólidos a gente está sofrendo muito diretamente influenciado o tempo inteiro. Então resíduos sólidos para nós, esse trabalho vai ser primordial. Eliette e Amarildo vieram animados para agendar a data do casamento. Dia 5 de abril, eles oficializam a união de mais de 20 anos. E do lado de fora, a diversão é garantida. A atividade de rua ganha mais sentido quando bem organizada. A gente está acompanhando as atividades deles, com a mudança de regras, trabalhando os fundamentos, explicando o passo a passo da atividade, orientando a questão da disciplina, do tempo, que não pode xingar, não pode brigar, etc. Isso torna eles mais disciplinados em relação às atividades. Mas, por tratar-se de um ambiente diferente, isso acaba motivando eles na prática da atividade física no dia a dia. Ah, eu já joguei bola, eu já joguei o tênis ali, aquela brincadeira ali. Agora estou esperando aqui para eu jogar bola de novo. Morador antigo é a primeira vez que seu Vicente vê uma ação assim na cidade. Coisa muito boa para nós, coisa diferente, né? Sempre é bem-vindo. O Sim Integração continua. Agora é com você, Jefferson. É isso aí, Lili. Manhã movimentada aqui em Tarumirim. E a gente começa nessa parte da reportagem contando a história de uma criança, a Sofia. Confira comigo. E essa guerreirinha de sete anos já enfrentou muitos obstáculos. Ela tem deficiência intelectual múltipla, que dificulta sua interação social. E vendo ela assim, divertindo. A mãe se enche de orgulho. Eu fico muito feliz dela estar participando desse evento, até mesmo para ela socializar com as pessoas, conhecer. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui fazendo esse evento para a gente. Mas não foi só as crianças que aproveitaram. Teve gente que resolveu dar aquela conferida na alimentação. Sal e do açúcar nos alimentos, né? Um pacotinho, estava observando ali, que é um pacotinho de suco. Ele tem uma quantidade de 100 gramas. Então, praticamente, o suco ele é todo açúcar e um pouquinho de corante. Mas baseado todo em açúcar mesmo. Então, a gente tem que observar muitos alimentos hoje antes de usar, né? Pensei que acabou. Ainda teve espaço para ferimento de pressão. E aprender a lavar as mãos corretamente com o curso de enfermagem. Rolou até um pilates no curso de fisioterapia. Para o pilates, a gente realizou avaliação postural com a população. Em seguida, a gente fez uma oficina de pilates solo, bem rápida. Principalmente com o objetivo de conscientização corporal. Na enfermagem, a gente trabalha muito com educação e saúde, né? Para poder trazer a promoção e a prevenção para a população. Então, hoje, nosso foco aqui é trazer informação para eles de autocuidado. Prevenção do câncer do colo de útero, câncer de mama. E também a demonstração de primeiros socorros. Ao todo, foram 12 cursos que participaram com mais de 100 voluntários. O número é bem expressivo, mas o destaque fica para o pioneirismo na região. A intenção é levar o evento como esse a todas as cidades do consórcio Sindus. Eu acho que o mais importante é poder levar serviços de qualidade com profissionais qualificados, de forma gratuita, para poder atender essa comunidade que geralmente é muito carente desse tipo de serviço. Esse é o primeiro evento e já tem mais seis eventos programados para o ano de 2019. E a tendência, a consolidação desse evento é ele fazer parte do calendário, tanto do consórcio quanto da instituição. Univale TV, 15 anos.